Montanhas de concreto me certam E os muros de platina refletem Um jovem caminhando ao vento E um sonho esquecido no tempo Um tempo que não volta jamais E as coisas que deixamos pra trás Eu vivo no meu mundo secreto Por louco e voluntário desejo Sobe a luz da lua Os bares com as portas abertas E as luzes que derretem os olhos Bebidas importadas chafantes Mulheres bem vestidas e sátil E a noite elaborando o seu plano Com sombras percorrendo o meu corpo E o vento a vigiar os meus passos Julgando o meu caminho Eu vivo no meu caminho Sobe a luz da lua Eu vivo no meu caminho Eu vivo no meu caminho Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quem dera ter um dia de paz Depois dessa batalha infernal Quem dera escolher o futuro A vida inteira sendo criança Perdi meu tempo olhando pro céu Sonhando com a velha esperança E agora já precisam de pressa Enchei uma saudade de casa Sob a luz da lua E agora já citou E agora já sei Ah...